Se tem sensualidade mulher, empina pra mim, vem, 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 vai! Eu sou Diego Leite, a pegada é segura, vim, vou dancioso, meu! Ela tem sensualidade toda atrevida, dança para mim do jeito que me fascina Ela tem sensualidade toda atrevida, dança para mim do jeito que me fascina Ela olha para trás e dá uma empinade, empina, 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 empina De empinar, empina, 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 toda sensual! Vem me provocando, que eu tô gostando Menina, você tem o poder de me fazer enlouquecer Ela olha para trás e dá uma empinade, empina, 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 empina de empina, 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 vai! Empinagem, empina, 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 empinagem Empina, 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 empinagem Empina, 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 empinagem Quebra! E o número do sucesso é 7599972 1112, estrela guia produções Ela tem sensualidade toda atrevida Dança para mim do jeito que me fascina Ela tem sensualidade toda atrevida Dança para mim do jeito que me fascina Então olha para trás e dá um empinadinho Empina, 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 empina Empina, 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 empinagem Empina, empina, empina É vale o seu poder pra mim, mulher! E vem me provocando Que eu tô gostando Menina, você tem o poder De me fazer enlouquecer Então olha para trás e dá uma empinadinha Empina, 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 empinagem Empina, 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 empinagem Que sinto e gostoso é esse? Empina, 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 empina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Vai, 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 mulher! Empina, 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 empinagem Empina, 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 empinadinha Eita, donação! Vem com o gracioso! Estúdio Piste, aqui tem qualidade, velho! Jússi Gravações, empurrando tudo Empinadinha Jússi Gravações, empina! Eita, 싶ou a ver Vem com o amor Eita, diga, vou olhar Eita, diga, vai, me Ooh, dá, me Everybody Beira para a palavra Andita, diga É claro, Eu tenho